Brasil, Bobo Nanete, se Bobo Nanete, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Se você fez o L, se você apertou o 13, se você é Lula, se você quer ver Bolsonaro no Chilindro, Bolsonaro na cadeia, comenta aí, deixe seu like, se inscreva no canal Madeirada Brasil e deixe um comentário, olha, mande no grupo do Zap, no grupo da família, no grupo do Barba, no grupo da igreja, no grupo das irmãs, no PV de cada bolsonarista e vamos ao vídeo. Agora, o Brasil precisa de vocês, porque vocês já cumpriram uma etapa e vocês podem nos cobrar. Nós temos o que fazer. Nenhum desses companheiros que estão no governo vem aqui para ganhar salário ou vem aqui para ganhar imunidade. Não, eles vieram aqui para cumprir uma tarefa, para cumprir uma missão, é atender aquilo que a gente prometeu durante o processo eleitoral. E vocês têm que aprender uma lição. Não existe possibilidade de vocês desanimarem de lutar. Se vocês tiverem dentro da cabeça de vocês, uma causa. E cada um de nós pode construir uma causa pessoalmente, mas nós temos que construir uma causa coletiva. Qual é o trabalho que nós vamos fazer? Sorriso, companheiro da juventude, com os milhões de jovens que ainda não nos entendem. Como é que nós vamos tratar esses milhões de jovens, 65% votaram no Milley de 16 a 24 anos de idade? Como é que a gente vai competir na formação política dessa juventude que está abandonada na periferia, sendo violentada todo dia com a indústria da fake news, com a indústria da mentira, com a indústria da destruição? Como é que a gente vai fazer? Qual é o trabalho que a gente vai levar para a periferia? Quando é que nós vamos construir nesse país uma espécie de projeto rondom na periferia desse país? Para que vocês, que são politizados, para que vocês, que são bem preparados politicamente, vão para a periferia, dia de semana à noite, de sábado e domingo, criar grupo na periferia para a gente discutir como é que a gente ajuda esse país a nunca mais correr risco de perder a sua democracia. É isso que vai garantir as conquistas dessa sociedade. O Brasil não pode mais continuar sendo um país que a gente conquista uma coisa, vem um governo e destrói. No outro ano, conquista mais uma, vem outro governo e destrói. Assim, a gente nunca consegue subir uma escada inteira. A gente sobe um degrau, ele derruba a gente para trás. A gente sobe dois degraus, ele derruba a gente para trás. Nós precisamos compreender que o que vai levar a gente a subir a escada inteira é a capacidade de discussão política que a nossa juventude que está aqui tiver para discutir com a juventude que não está aqui. Aquela juventude, aquela juventude que muitas vezes é emprenhada pelos ouvidos, pela televisão. muitas vezes é emprenhada pela internet, muitas vezes é emprenhada pela quantidade de desinformações. Você sabe que um dos moleques, uma das coisas que aconteceu com o cara que hackeou a janja, sabe quem passou a noite passando informação? Era um moleque de 17 anos. Quando é que a gente vai preparar essa meninada que muitas vezes está na internet pregando violência, abusando de meninas, tentando colocar fotos delas, sabe, em situações não apropriadas para poder coagí-las? Quando é que a gente vai reagir e vai formar essa gente? Quando é que a gente vai deixar de ser algoritmo e vai voltar a ser humanista? A gente vai voltar a ser solidário, fraterno? Está faltando um pouco disso em todos nós. E são vocês. Não sou eu, não. Eu já estou com 78 anos. Eu e a Benedita, se a gente for participar, para ser delegado no Encontro da Juventude, ela tem direito a quatro votos, quatro delegados e eu tenho direito a três delegados e meio. Então, a gente pode construir maioria. Mas o que eu quero é dizer para vocês o seguinte, gente. Não parem e não se contente de reivindicar do governo. Não tem problema de reivindicar. Nós vamos atender a maioria das coisas porque é o nosso compromisso de vida. O que é importante é que vocês assumam o compromisso com vocês, com o futuro desse país. Como é que a gente vai preparar a juventude que muitas vezes não está na UNE? A juventude que não está no PT do B, que não está no PT, que não está no PSB, que não está em nenhum partido de esquerda e nenhum de direita, mas ela é conservadora pela quantidade de informações erradas que ela recebe. Quando é que a gente vai virar a gente transformador? Esse é o desafio que está colocado para cada mulher, para cada homem, para cada menino e para cada menina que está aqui. Não é cobrado o nosso governo, porque para mim vocês são de casa. Cobrem, gritem, reclamem, xinguem. Nós somos parceiros e nós nos entendemos. E quem não está aqui? Como é que a gente vai conseguir politizar? Essa é uma coisa, sorriso, para a juventude do PT e para todas as juventudes. Essa é uma coisa para a UNE. É uma coisa para a juventude socialista. Muitas vezes nós falamos conosco mesmo. Muitas vezes a gente adora fazer discurso para nós mesmos. É uma reunião que a gente discuta o dia inteiro e depois a gente aprova uma outra reunião para discutir a mesma coisa. Vamos discutir com aqueles que não são notos. Vamos politizar este país. Vamos formar novos socialistas neste país. Vamos formar mais gente de esquerda neste país. Vamos parar das nossas reuniões internistas, que termina não acontecendo nada. A coisa que eu mais ficava magoado, companheiros, é quantos domingos, quantos sábados eu dediquei na minha vida para reuniões do meu partido. Quantas reuniões. E no final de dois dias de debate, a gente marcava uma próxima reunião, porque a gente não tinha aprovado as coisas que eram necessárias. No governo, a gente não pode fazer isso. No governo, o presidente não acha. Ele não pensa. Ele não acredita. Ele faz ou não faz. Porque se ele fizer, ele é respeitado. Se não fizer, ele nunca mais volta. E o desafio que está para vocês, construa a causa de vocês. A causa de tornar este país um país grande. Um país respeitado. Um país onde todos têm o direito de estudar. Têm o direito de trabalhar. Têm o direito de ter acesso à cultura. Direito de ter acesso ao lazer. Direito de ter uma férias. Onde o menino estuda na universidade, se quiser. Mas não por falta de vaga. Ele faz um curso técnico, se ele quiser. Mas não por falta de vaga. Aonde o menino sai do seu estado para outro, porque ele quer. Não por causa da fome. Como eu tive que sair de Pernambuco em 1952. Esse país está nas nossas mãos. Esse país está na nossa capacidade de falar para fora de nós mesmos. Por isso, é um desafio, Márcio, que você tem na Secretaria-Geral da Presidência da República. Você tem mais de 65 ou 70 entidades importantes participantes. Então, nós vamos rediscutir qual será o papel do movimento sindical brasileiro. Eu tive o prazer de ser presidente do sindicato no melhor momento da história do sindicalismo brasileiro. E soube tirar proveito disso. Naquele tempo, eu ia na porta de fábrica. Eu fazia assembleia às 5 horas da manhã com 24 mil trabalhadores. E à tarde fazia com mais 20 mil trabalhadores. Hoje, as empresas já não têm mais essa quantidade de trabalhadores. Os bancos já não têm mais a quantidade de bancários. Nós já não conseguimos saber quais são as profissões que as pessoas estão exercendo. Hoje, a gente vê gente trabalhando, sabe, carregando passageiros. Hoje, a gente vê gente carregando comida na bicicleta ou numa moto. Essa gente não pertence à categoria. Quem fala com eles? Quem vai discutir com eles? Aí, ele está trabalhando em casa na informalidade. Mas esse cara continua sendo homem, continua sendo mulher, continua sendo gente. É preciso fazer a cabeça deles? Antigamente, eu trabalhava 10 minutos a mais no meu horário de trabalho. Eu pedia hora extra. Eu abria processo. Hoje, se trabalha de escravo no celular, trabalha no almoço, na hora que vai no banheiro, na hora que sai do serviço, na hora que vai deitar. E ninguém paga nada pelo excesso da jornada que cada um de nós faz nesse país. Nós temos novas coisas para discutir. Não é mais as mesmas que eu discutia quando eu tinha 30 anos de idade. Eu, quando tinha 33 anos, querido, eu já tinha quase 20, já tinha quase 17 de contribuição previdenciária. Eu já tinha feito as graves mais importantes desse país. E foi isso que me fez chegar onde eu cheguei. A crença de que não existe nada impossível quando a gente quer fazer. A crença de que todo ser humano que tem uma causa, ele não envelhece. O que envelhece é a falta de tesão para viver. A falta de tesão pela vida. A falta de tesão pelas coisas que a gente faz. Eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa que eu acho que Deus foi muito generoso comigo. Mas muito generoso. Primeiro, fazer de onde eu saí, pela onda que eu saí e chegar onde eu cheguei. Segundo, por ter o orgulho de participar de uma geração extraordinária. Semana passada, eu jantei com o Chico Buarque, com a Betânia e com o Caetano Veloso. E eu queria fazer um encontro entre a geração que nasceu na década de 40. Porque é a melhor geração do futebol no Brasil. É a melhor geração dos grandes cantores no Brasil. E é a geração que nasceu com o fim da guerra. E nós vivemos em paz até hoje. Porque paz é condição sine qua non. Gostaram do sine qua non? Para que a gente possa fazer esse país crescer e a gente viver melhor. Então, eu queria que a gente tivesse uma causa com o Pedro Márcio. Organizar e fortalecer o processo democrático desse país. As instituições brasileiras têm que valer. Os sindicatos têm que valer. As mulheres têm que valer. As mulheres não podem mais aceitar a ideia de ser cidadã de segunda classe ou ser objeto de camimesa. A mulher é sujeita da história. E ela faz o que ela quer. Do jeito que ela quer. Sem precisar pedir licença a ninguém. Nós já conseguimos avanços extraordinários. Mas o preconceito ainda existe. O machismo ainda existe. A gente fala que não tem racismo nesse país. Mas está na cabeça das pessoas impregnada. Impregnada. E a luta, portanto, meu caro Silvio Almeida, é uma luta sem trégua. Eu não tenho que ter vergonha de ser negro. Eu tenho que ter orgulho de ser negro. Porque o que iguala os seres humanos não é a cor da pele. É a qualidade do caráter que as pessoas latem com ele e pode, quem sabe, moldá-lo para ficar melhor. Por isso eu quero dizer, meu caro Márcio, parabéns por essa conferência. Parabéns. Parabéns que vocês se transformem daqui para frente. Não apenas numa conferência que aprove no final dela umas três pedidos para o governo. Não. Cada conferência daqui para frente tem que ter um compromisso de trabalho até a próxima conferência. Quantos bairros a gente vai visitar? Quantas favelas a gente vai visitar? Quantos presídios a gente vai visitar? Como é que a gente vai cuidar dos adolescentes que estão aí na periferia, sendo presos a troco de nada, violentados a troco de nada? A gente pode fazer as coisas. A gente tem que conversar. De estar de domingo, fazer mutirão, bater palma. Vai encontrar um jovem arredio. Mas eu não gosto de vocês. Vamos conversar, companheiro. Vamos conversar, companheira. Por que você acha que você está nessa situação? Por que você acha que você é assim? Por que você acha que não cresce? Por que você acha que você não evolui? E o meu exemplo, o meu exemplo é uma mãe. Uma mãe que muitas vezes, de domingo, ela tinha oito filhos. E não tinha o que colocar no fogão para fazer comida. E os oito filhos esperando ver se tinha alguma coisa. E a minha mãe nunca reclamava. Ela falou, amanhã vai ter. Essa manhã vai ter que não vai ser do jeito que eu sou. Não existe nada, nada. Que alguém me diga, Lula, você não pode fazer. Eu só não farei se eu for um covarde. Eu só não farei se não estiver no alcance do ser humano. Mas aquilo que for possível, a gente tem que fazer. E é esse. É esse comportamento revolucionário, sabe, de um ser humano. De alguém que gosta da vida. De alguém que é fraterno. De alguém que é companheiro ou companheira. De alguém que é solidário. De alguém que é humanista. De alguém que não se deixa aprisionado e ficar o dia inteiro olhando um desgraçado do celular. Para ouvir notícia que não me interessa. Para fazer futrica. Para xingar. Para falar mal dos outros. Vamos aproveitar para fazer as coisas que nós achamos bem. Hoje, muitos de nós, se vai deitar à meia-noite, a última coisa que toca é no celular. Você levanta às três horas da manhã, a primeira coisa que toca é o celular. Às vezes nós criamos grupo de zap para fazer encrenca entre nós mesmos. Para divergir, para brigar, para deixar de conversar. Tem coisas melhores no mundo para a gente fazer. Outro dia eu cheguei na casa de um companheiro nosso na Bahia. E estava o casal dele, um rapaz e uma moça namorando. Sentado de frente, como a Jange e a Margareta ali. Cada um com o celular, falando pelo celular com o outro. Eu fui lá, desceu o celular da mão dos dois e falei, olha um para a cara do outro. Senta o cheiro um do outro. Veja o calor um do outro. Toca no braço e veja a química. Nós precisamos voltar a ser humanos. A ter sentimento. É isso que precisa. O que esse país tem, nós somos capazes de construir. Não estrague a juventude de vocês, fazendo coisas insignificantes. A idade de vocês, a idade que a gente mais pode. É na idade de vocês que se é campeão do mundo. Que se ganha medalha de ouro. Que se faz tudo na vida, porque estão com 100% de energia. A cabeça está muito aberta. Não desperdice isso. Utilize essa energia para uma coisa boa. Para fortalecer esse país. E para ter no Brasil milhões e milhões e milhões de meninas e meninos. Como vocês, politizados. Querendo construir um país melhor. Um país mais justo. Onde todos vivam em igualdade de condições. Eu quero dizer para vocês. Que se eu tinha alguma coisa para agradecer a Deus. Deus me deu. Talvez a última coisa que eu precisasse. Que é a minha querida Janja. Sabe? Que quando... Que quando eu pensei que mais nada ia acontecer na minha vida. Aconteceu. Uma coisa fantástica. Uma coisa fantástica. Eu quero que vocês saibam disso. Porque... Porque muitas vezes acontece tanta desgraça na vida da gente. Que a gente pensava que já não tinha mais jeito na minha vida. Preso. Solito. Sabe? O máximo que eu vi era o pessoal gritando. Bom dia, presidente. Bom dia. Até que me aparece. A companheira Janja. E cá nós estamos. Além de querer votar a presidência do Brasil. Eu estava com vontade de casar. Eu ganhei a presidência. Casei com o povo brasileiro. E ganhei de presente a companheira Janja. Para viver até o fim da vida. Vendo vocês construírem o Brasil melhor do que o pai de vocês. Deixou para vocês um abraço. Viva a juventude. E até a melhora desse país. Se Deus quiser. É meu povo. Chegou até aqui. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. E comenta aí o que achou. Olha. Você também pode ajudar o canal Madeirada Brasil. No botão aí. Seja membro. São valores simbólicos. Bem baratinho. Que você pode ajudar a gente a pagar energia. A tirar essa gadaiada. Desta bolha bolsonarista. De fake news. Feita pelo gabinete do ódio. Chegou até aqui. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. E comenta aí. Valeu. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará.